Boa tarde Paulo Andréu, boa tarde pra você que assiste ao programa Balanço Geral. Qualidade, bom preço e facilidade de pagamento é aqui no Armazém Paraíba. E uma das promoções mais esperadas do ano já começou, que é o aniversário Paraíba. E quem vai trazer mais informações pra você é o seu Paulo Pio, que é o gerente aqui do Armazém Paraíba de Presidente Dutra. Seu Paulo, conta pra gente essa promoção, vai pegar em quais setores da loja? Boa tarde, boa tarde a todos. Todos os setores. Começa hoje a campanha do aniversário Paraíba, 61 anos de história no mercado no Maranhão. Então, hoje estamos dando início ao aniversário Paraíba, 61 anos, como já falei. Todos os setores da loja com desconto. Desconto no setor de elétrica que vai até 70% de desconto. TVs, sons, eletroportáteis, móveis, enfim, tudo para o seu lar. No setor de moda, temos desconto também perdido no calçado, confecção, cama, mesa e banho. E a cada R$ 60,00 em compra, você recebe o cupom, certo? Preenche nome e endereço. O importante é preencher o nome da própria pessoa que está comprando. Nome e endereço, telefone para contato, deposita na urna, na nossa urna aqui, deposita. E dia 29, já desse mês, teremos o primeiro sorteio para ganhar vários prêmios. São refrigeradores, TV, fogão, forno micro-ondas, enfim. Vários sorteios, vários prêmios do sorteio do dia 29. Teremos o primeiro dia 29, dia 6 de julho, dia 19, que é o dia mesmo do aniversário do Paraíba. Com muito bolo, muita festa. Então, eu quero convidar todos que venham ao Armazém Paraíba. Iniciamos hoje a grande promoção, que vai a semana inteira. E daqui até o dia 19, com muitas promoções. Mas o importante é você vir logo, aproveitar. Enquanto temos muitos produtos aí, lançamento, novidade, tudo para o seu lar. O desconto é garantido em todos os setores, né? O desconto é garantido em todos os setores, viu? Venha que você vai comprar e comprar barato. E sobre o cupom, a partir de R$ 60,00 o cliente já leva um, né? Exatamente. Sobre o cupom, é na compra ou pagamento ou desbloqueio do cartão. A cada R$ 60,00 na compra ou pagamento, você ganha o cupom, certo? Por exemplo, ele comprou R$ 180,00. Ele tem direito a três cupons, para preencher e colocar na urna. No desbloqueio do cartão Paraíba, ele ganha um, independentemente de estar comprando. Ele já ganha um só no desbloqueio. E no pagamento de prestação, se a parcela estiver em dias, ele também já ganha um, independentemente do valor. E se não, a cada R$ 60,00 em pagamento, também ganha o cupom. É automático? É automático. Já comprou, ganhou, pagou, ganhou. De qualquer forma, ele ganha o cupom no Armazém Paraíba, para participar do sorteio do aniversário. Venha no Paraíba, fazer parte da festa de 61 anos. Afinal de contas, o slogan é, a festa vai começar. Então, daqui para frente, todo dia, é um dia de festa, com descontos imperdíveis. Obrigada, seu Pio. É isso aí, aniversário do Armazém Paraíba. O aniversário é da loja, mas quem ganha o presente é você. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.